Música Olá pessoal, pra você que está estudando para concursos públicos aqui pela internet, não se esqueça mais uma dica MB tranquilo de língua portuguesa, agora flexão dos nomes na parte de flexão nominal já sabe, ó, san, substantivo, adjetivo, numeral essas palavras variam, olha só, san, substantivo, adjetivo, numeral, san, substantivo, adjetivo, numeral todos eles variam, olha só, couve, flor, olha só, na palavra couve, flor, plural, couves, flores couve, substantivo, flor, também substantivo, os dois variam na palavra amor perfeito, qual o plural? agora, amor, substantivo, perfeito, adjetivo, substantivo, adjetivo, san san, substantivo, adjetivo, numeral, olha só, san, substantivo, adjetivo, numeral todos eles variam, não se esqueça, hein sempre assim, amores perfeitos gentil homem, qual o plural? gentis homens gentil é adjetivo, homem é substantivo quinta-feira, qual o plural do quinta-feira? quintas-feiras, por quê? quinta, numeral, feira, substantivo, então já sabe, olha só plural dos nomes, san, vai plural dos nomes, san, o que é san? substantivo, adjetivo, numeral, todos eles variam dicas quentíssimas, não se esqueça, acesse facebook.com.br prof.marcelobernardo.mb curta a nossa fanpage, ou então, claro, acesse o nosso site www.marcelobernardo.com.br é isso aí, até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto